Agora vamos mudar de assunto? É que nesse mês de outubro se comemora o dia da menopausa. A data foi no último dia 18, sexta-feira passada. E serve como um alerta para conscientizar e informar as mulheres sobre essa fase que é inevitável na vida de todas elas, né? Por isso, é necessário entender os sintomas para manter a qualidade de vida. E esse é o assunto de hoje no quadro Só Saúde. Só Saúde. Oferecimento. Laboratório Análises. Agora também na Rui Carneiro. E aqui no estúdio, para falar sobre o assunto diretamente com você que está em casa, eu recebo a ginecologista Juliana Grises. Doutora Juliana, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio do Mulher Demais. Obrigada, Joana, pelo convite. Maravilha. E eu quero conversar com você que está em casa. Tem algum relato, alguma dúvida? Manda mensagem para o nosso WhatsApp 991050400. Doutora, para começar, eu queria esclarecer a diferença entre menopausa e climatério para o pessoal que está em casa. Isso, Joana. Super importante essa diferença. O climatério, Joana, é o grande período, né? A partir do momento que aquela mulher começa a ter os primeiros sintomas, aquela mulher começa a ter um ciclo mais curto, né? É menstruar, às vezes, até duas vezes por mês, ter um pouquinho de labilidade emocional, acorda bem, com a hora está triste. E aí, esse macro período, a gente chama de climatério. E aí, pode começar a partir dos 40, um pouco antes. Então, climatério não significa que parou de menstruar. Aquela mulher está menstruando, está ovulando. Porém, já está havendo falhas nessa ovulação. Muitas vezes, as mulheres nesse período, elas não param de menstruar, mas elas param de ovular. Alguns ciclos são anovulatórios, sem ovulação. E a menopausa são aqueles 12 meses seguidos sem menstruação. Então, o climatério é o macro período, é o período mais ou menos 5 anos antes e 5 anos depois. E a menopausa é realmente os 12 meses sem menstruar e a mulher realmente está sem a menstruação na menopausa, propriamente dito. Por isso que muitas mulheres terminam falando assim, ah, estou entrando na menopausa, já tem alguma coisa diferente no meu corpo. É justamente esse período do climatério, né? Exatamente. E a menopausa, ela só pode ser considerada que realmente chegou depois dos 12 meses sem menstruar, correto? Exatamente. A senhora falou realmente sobre esses sinais, né? Que é o climatério. E nós separamos uma tela para quem está em casa para conferir alguns sintomas também. Vamos ver. Aí, fizemos uma arte bem bacana falando sobre sintomas da menopausa. Que é a queda de cabelo, pele seca, ondas de calor, suor noturno, sensibilidade nos seios também, doutora? Redução da libido, a secura vaginal, aceleração da frequência cardíaca, problemas digestivos e necessidade constante de urinar. Todos esses sintomas também chegam no climatério? Isso, Joana. Na verdade, a gente tem documentado, esses que vocês colocaram, muito bons, são os sinais que estão já muito próximos realmente da mulher entrar na menopausa, né? Mas o climatério, existem documentados mais de 100 tipos de sinais e sintomas. Muita coisa. Então, é muita coisa e são sentimentos que muitas mulheres chegam no consultório e dizem, ah, doutora, eu estou estranha, eu estou diferente. E os exames todos normais e aí vai nos médicos, os médicos, não, você está bem, você está bem. E ela diz, não, mas eu não estou bem. E aí, muitas vezes, esses pequenos detalhes que a própria mulher se reconhece que não está bem, é que já faz parte desse macro período chamado climatério. Por isso que é muito importante a gente conhecer o nosso corpo, né? A gente se conhecer, entender como funciona para saber cada etapa da nossa vida. Você aí de casa está acompanhando, tem alguma dúvida ou relato? Manda mensagem para a gente no 91050400. Doutora, estamos falando sobre os sintomas, mas existe alguma forma de aliviá-los? Ah, existem, atualmente a gente tem muitas formas, tanto para quem quer hormônio, como para quem não quer, né? Então, existem, atualmente, várias mulheres que não têm interesse de uso hormonal. Então, a gente tem também a linha dos medicamentos sem hormônio para tentar estabilizar um pouquinho. Eu sempre digo, Joana, no consultório, olha, você está passando por uma ponte, certo? Isso vai passar, mas a gente precisa ajustar alguns pontos aí para que você passe com a mais tranquilidade possível por esse período. E não seja um período extremamente tumultuado em que você não consegue se relacionar até com as outras pessoas. Isso prejudica a relação, né? É, acompanhando algumas mulheres, doutora, eu vejo que muitas relatam a questão das ondas de calor. O que é que, como é que funciona o nosso corpo para poder ocasionar isso? Pronto, as ondas de calor, o que é que é? Quando a gente tem um eixo hipófise, hipotálamo, ovário, que faz com que a gente menstrue durante todo o menacme, toda a vida da gente. Sendo que, o que é a menopausa? É a falência ovariana. É quando aquele ovário para de ovular, então ele perde a função dele. Então, esse eixo hipotálamo, hipófise e ovário, ele solta essa onda nervosa para que o ovário ovule. Sendo que o ovário não tem mais ovócito para liberar. E aí, esse eixo, ele libera cada vez mais hormônio, que faz com que o FSH e o LH, que são esses hormônios responsáveis pela ovulação, aumentem muito e próximo desse eixo, existe o eixo da regulação do calor. E aí, de tanto produzir, ele acaba irritando esse eixo próximo e aí faz com que a mulher tenha ondas de calor. Então, na verdade, é esse eixo tentando fazer com que o ovário ovule. Compreendido. E existe alguma forma de aliviar essa onda de calor sem ser com a reposição hormonal? Pronto. O básico da mulher no climatério é acompanhamento nutricional com a nutricionista que compreenda esse período do climatério para fazer a reposição através de sementes, através de frutas, desse hormônio que a gente vai perdendo aí depois dos 40. E o exercício físico com a musculação, que já está aprovado cientificamente, que melhora as ondas de calor. Então, se você passou sua vida toda sedentária, não tinha interesse de fazer exercício físico, agora, depois dos 40, é necessário, é encarar isso como uma prescrição médica. É essencial, né, doutora? É essencial. Até mesmo para se sentir bem no dia a dia e executar as tarefas cotidianas mesmo, né? Agora, uma dúvida, doutora. Muito se fala sobre a menopausa precoce. Como é isso? Como funciona? Chega em média a partir de quanto tempo da idade da mulher? A menopausa precoce a gente chama hoje em dia de insuficiência ovariana. IOP, insuficiência ovariana precoce, prematura. Ela ocorre antes dos 40 anos e são mulheres que têm sintomas geralmente muito fortes, sintomas muito mais violentos e que inicia antes dos 40 anos. Então, aquela mulher ali com 32, 33, 34 anos, que não é período de queda de estrogênio, ela começa a ter labilidade emocional, ciclos curtos, já sente um enfraquecimento do cabelo, um ressecamento da pele. Todos os sintomas do climatério, eles começam antes dos 40 anos e ela realmente para de menstruar totalmente antes dos 40 anos. E aí, realmente, essas mulheres, elas precisam de uma atenção mais especial. E a menopausa tardia? Acabamos de falar da precoce. E a tardia, ela demora um pouco mais para chegar? Como é que funciona? A menopausa, ela tem um período entre os 40 e os 55 anos para chegar, né? Então, tardia seria um pouquinho após esses 55 anos, que é muito raro. Existem algumas mulheres que menstruam até depois dos 55, mas muito raramente. Aí seria 56, 57, né? Então, assim, são mulheres que eu considero muito privilegiadas, porque tiveram estrogênio por mais tempo. Então, vão ter menos sintomas. Maravilha. Doutora, e já está chegando dúvidas das nossas telespectadoras. Vamos colocar aí na tela a primeira telespectadora que está interagindo conosco? Bom dia, tenho 59 anos. Entrei na menopausa em 2023. O maior problema para mim é que não consigo perder peso e a insônia. Esta noite, acordei uma da madrugada e não consegui dormir mais. Me sinto muito cansada e não posso fazer reposição hormonal. O que fazer? Regiane. Pronto. Então, o que a gente recomenda inicialmente? Procurar uma nutricionista que compreenda o climatério, exercício físico três vezes por semana, no mínimo, de musculação. Fora isso, a gente vai ter os medicamentos à base de planta. E aí tem várias classes de medicamentos que são considerados fitoestrogênicos. Eles não são hormônios. Eles não aumentam zero o risco de infarto, de ter trombose. Não aumentam. E aí você precisa conversar com o seu ginecologista com relação a essa classe de medicamentos. E existe ainda a classe dos medicamentos que são para depressão, porém que foram estudados especificamente para climatério, né? A gente não está dizendo que você está deprimida, mas os medicamentos, eles são os mesmos e eles têm excelente eficácia para paciente climatérica. Maravilha. Dúvida respondida. Vamos responder outra, coloca na tela, mas outra dúvida de nossa telespectadora. Vamos ver. Retirei o útero aos 30 anos. Ainda vou passar pela menopausa? Você tendo preservado os seus ovários, você vai entrar na menopausa natural. Apenas nós, médicos, não vamos saber exatamente quando houve essa falência ovariana. A gente vai ter que pedir seus hormônios anuais. Quando esses hormônios alterarem, aí a gente vai diagnosticar por laboratório, por exame de sangue, que você está na menopausa. Então, a sua menopausa vai ser uma menopausa natural, porque você não tirou os ovários. Mas aí tem que ficar atenta todo ano, pedir os exames de sangue, para ver realmente quando é que você entrou nesse período. É ótimo, porque vai fazendo esse acompanhamento, né, doutora? Vai se conhecendo e também a médica vai conhecendo o corpo da paciente, para poder sair identificando os sintomas e quando chegar a menopausa. Isso. Vamos combinar o seguinte, a senhora continua por aqui, que é o tempo do pessoal que está por casa nos acompanhando. Manda mais perguntas para o nosso WhatsApp, o 991050400. Tem QR Code aí na tela também, para facilitar a sua vida. Só abrir a câmera e colocar assim, ó. E rapidinho você já acessa diretamente o nosso WhatsApp e manda a sua dúvida para a gente. Daqui a pouco eu volto. A senhora pode ficar à vontade aqui, tá certo? Tá certo.